Vou te contar que você não me conhece E eu tenho que gritar isso porque você está surto E não me ouve A sedução me escraviza você Ao fim de tudo você permanece comigo mais preso ao que eu criei E não a mim E quanto mais falo sobre a verdade inteira Um abismo maior nos separa Você não tem um nome, eu tenho Você é um rosto na multidão e eu sou o centro das atenções Mas a mentira é da aparência do que eu sou e a mentira é da aparência do que você é Porque eu, eu não sou o meu nome E você não é ninguém O jogo perigoso que eu pratico aqui Ele busca chegar ao limite possível de aproximação Através da aceitação da distância e do reconhecimento dela Entre eu e você existe a notícia Que nos separa Eu quero que você me veja a mim Eu me dispo da notícia E a minha nudez parada te denuncia e te espelha Eu me delato Tu me relatas Eu nos acuso e confesso por nós Assim, me livro das palavras com as quais você me veste Podem me prender Podem me prender Podem me manter Podem até deixar me ser Comer Que eu não mudo de opinião E o amor gritou-se escândalo Do medo de rosto trágico Do rosto pintou-se o pálido E não rolou uma lágrima Nenhuma lástima Pra socorrer E na gente deu o hábito De caminhar entre as trevas De murmurar entre as fregas De tirar leite das pedras De ver o tempo correr Mas Sob o sumo dos séculos Amanheceu um espetáculo Com a chuva de pétalas Como se o céu vendo as penas Morresse de pena E chovesse o perdão E a prudência dos sábios Nem ousou o poder dos lábios No sorriso e a paixão Corris Transbordando de flores A calma dos lagos sangou-se A rosa dos ventos Danou-se O leito dos rios Partou-se No dor de água doce Amargura do ar O enchei de amazônica Numa explosão atlântica A multidão o vento em pânico A multidão o vento atone Da intactidade O seu despertar